Música Rogério tem uma caderneta de poupança há 10 anos, mas com a possibilidade de rendimento menor, por causa das novas regras, ele já pensa em mudar. Verificando renda fixa e outras possibilidades ainda. Um tipo de investimento que tem atraído poupadores é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Como diferencial, este banco oferece o CDB online. A operação é toda feita pela internet, pelo próprio investidor. Não há valor mínimo para aplicar e o rendimento é o mesmo para grandes depósitos. A retirada pode ser feita a qualquer momento. Como a gente não tem custos de agência, custos de segurança, a gente consegue transferir essa vantagem financeira de custos para o cliente, através de maior rentabilidade no investimento. Nesse tipo de CDB online, o rendimento é maior que na poupança. Por exemplo, um novo depósito de R$ 1.000. Com a taxa básica de juros a 8,5% ao ano, o rendimento da poupança em 12 meses será de pouco mais de 6%. No CDB de liquidez diária, no mesmo período, o rendimento será de mais de 8%. Descontado o imposto de renda, o ganho será quase R$ 6 maior. Bancos públicos também oferecem fundos parecidos para o pequeno investidor. A partir de R$ 1,00 você já ingressa no investimento através de fundos. Esses fundos que nós redesenhamos e colocamos à disposição, tem como foco principal os pequenos poupadores. A recomendação de muitos educadores financeiros para pequenos poupadores é continuar na poupança por não haver risco de perder o dinheiro. E para quem quer se arriscar em outros tipos de investimentos, a orientação é pesquisar antes. Ele corre o risco de trocar o certo pelo duvidoso ou uma rentabilidade supostamente maior por algo que esteja muito próximo efetivamente da poupança que ele tem hoje com toda a segurança e sem tributação.